Pra gente chegar aqui na casa do Sizing, pra dar uma avaliada no shape. Eu acho que o Brasil é a segunda maior potência hoje. Ou é a maior potência amador. Você acha que daqui a uns meses ele consegue estar no profissional? Salve galera do Integral TV. Tô aqui com o Braguinha, com o Leandro. Salve. Pedir pro Leandro colar em casa, Leandro de Limeira, pertinho dá uns 40 minutos, né? Isso. Pra gente chegar aqui na casa do Sizing, que também é 10 minutos de casa. Pra dar uma avaliada no shape. Pra quem não sabe, o Leandro se preparava com o Hélio. O Hélio Henrique. Isso. E em dezembro, no mês de dezembro eles pediram uma ajuda minha pra uma finalização. E a gente trabalhou em conjunto pro Mister Olimpio. Onde o Leandro foi, fizemos algumas semanas, né? Dois semaninhas. Dois semaninhas. O Leandro... Depois a gente até posta a foto de comparação de uma semana pra duas semanas, assim, de palco. Sinistro. E o Leandro foi campeão overall lá no Mister Olimpio. E a partir daí a gente tá fazendo um trabalho junto, né? Esse ano. O Leandro fez um off bem descanso, assim. Tipo, descansou. E agora tá retomando o físico, tá retomando a preparação. E eu trouxe ele aqui, tô trazendo ele aqui na casa do Saisen. O Saisen dá uma olhada pro Saisen, dá a opinião dele. Vamos ver o que ele acha, os pontos que tem que melhorar, o que ele acha que são pontos fortes, pontos fracos. Pra daí a gente começar a traçar uma estratégia de competição pro Leandro. Que a gente tá pra decidir ainda quando o Leandro vai competir, qual competição. Se é aqui no Brasil, se é fora, o que a gente vai usar de estratégia. Então o Saisen vai nos ajudar com isso. E depois a gente conversa com o pessoal da Integral, da Darkness. Pra gente decidir qual vai ser essa data. E daí a gente vai postando pra vocês. A partir do vídeo de hoje, atualização de shape, estratégias que a gente tá usando. O Leandro é um cara que treina muito forte. Então, bem no modelo old school mesmo, progredindo cargas. Então, quero ir mostrando isso pra vocês. Que é uma coisa que é muito parecida com o que o Saisen faz. Que o Felipe Moraes faz. Que eu deixei de fazer um pouco nesses últimos tempos, mas que tô voltando agora. Porque eu tive que adaptar algumas lesões. Então, como no vídeo passado a gente mostrou algumas técnicas pra vocês. Que o Saisen e o Felipe Moraes usaram e vocês gostaram. Eu vou tá fazendo assim com o Leandro. A gente vai tá fazendo assim com o Bruno Santos. Vai tá fazendo assim com o Rafa. Pra mostrar o bastidor e a diferença de cada preparação pra vocês. E Leandro, tipo, o que que você achou assim de diferença? De uma preparação que você tava fazendo. Você tava fazendo um modelo de preparação no Fit Pira. Sim. E pro Mister Olimpia. Cara, a diferença que eu nem acreditei quando eu vi, quando o dono mandou pra mim. Foi a quantidade de comida, mano. Mesmo no, assim, comecei a carbar bem antes do que eu tô acostumado. E quando eu via as quantidades, eu falei, puta, e ficou diferente. Porque foi uma das primeiras vezes que eu fiquei com o glúteo marcando de verdade. Posterior de coxa marcando de verdade. E não foi a toa também que a gente pegou o overall na Argentina, né? Foi um trampo. E tinha atletas bons, né? Tinha, atleta canadense, tinha atleta de outros países, mano. Foi foda, foi foda. Não foi, é... Não foi um batendo em cachorro morto, não. Não, tinha atletas bons. Você bateu em atletas bons. Fizemos o básico. É entender com ele o carboidrato que funcionava melhor. A proteína que funcionava melhor. Assim, não exageramos no diurético. Não precisamos zerar água igual o maluco, assim, pra manter o físico saudável. Ele conseguir pousar. Então, assim, ia conversando bastante. O que a gente nota bastante das preparações hoje é quando mais o preparador fica em contato com o atleta. Refeição por refeição, mais ele consegue ajustar. Então, faz, viu o atleta, comeu, vê ele pousar logo em seguida. Aí você faz ajustes pra outra, e ajustes pra outra. E, assim, hoje você vê os preparadores, eles não mandam a dieta. Tipo, o atleta acorda, manda o físico, e daí manda a dieta que tem que fazer durante o dia. Isso foi crucial, porque eu, enquanto eu não mandava foto pra ele, não deixava comer. É, tipo, manda foto, você come. Então, assim, isso, isso, galera, pra quem quer ser atleta, é muito importante, mano. Principalmente com uma finalização. Tem que estar atualizando o tempo todo. Mas o que eu mais fiquei impressionado mesmo foi que, assim, a gente nem precisou pisar no acelerador de verdade. E ficou impressionante. O físico veio, né? Ficou daquele jeito. Às vezes menos é mais, né? E aproveitar aqui pra mandar um abraço pro Hélio, que foi um cara que sempre fez um trabalho muito bom com o Leandro. E, assim, tá fazendo um trabalho fenomenal com atletas especiais, né? É, com síndrome de Down, problema visual. E, putz, cara, assim, me emociona, assim, de ver o trabalho que ele tá fazendo. Então, assim, máximo respeito que você consiga continuar levando esse amor pelo esporte. Essa mensagem que você tá tentando passar cada vez mais. Que precisar da gente, a gente tá aqui. Com certeza. O amor que ele tem pelo esporte, principalmente de ajudar e trazer todo mundo pro coração agora ele faz, é sinistro. É top. Bora? Bora. Pode entrar? Não. Senta aí. Tá bem? Tranquilo. Tá sol? Conheçamos? Não conheceu o jardim do Saiz, hein? Tá, estamos cultivando aí um... É, tô vendo? Nossa, tá crescendo. Tá crescendo, né? Tá, tá dando cria, tá dando cria. Se quiser jogar semente lá, não, você tá ali em casa. Pode jogar. Pode jogar. Trouxe um amigo pra vocês dar uma judiada nele. Não. Pra você dar uma olhada no físico dele também, e dar a sua opinião. Vamos lá. Vamos olhando na garagem que eu tô usando. Não, eu falei pra você. Tava tenebroso, tava tenebrovou. Vamos falar. Quantos quilos você ganhou do campeonato? Quantas semanas você ganhou e quantos quilos? Uma semana, acho que deu uns 18. 19. Caralho. Muito peso. 130. Não, não. Não, rapaz. Eu ouvi dele. Eu ouvi do caralho. Tá ligado? Mano, quando eu vi ele, a gente ficou sem falar uns dias assim. Eu me assustei no rosto, assim, muito diferente, cara. Não, mas 19 quilos de rebote eu ganhei no meu casamento, velho. Não sei não, velho. Tudo bem? Eu falei, não, você pareceu um cachorro. Parece tudo bem, então, é óbvio. Os pernas de ferrado é boas, né, cara? Boas. As pernas é boas. Tá, e assim, ele já tá fazendo uma divisão de treino de pernas, assim, uma semana, ele fazendo quadríceps. Na outra, ele fazendo posterior, uma semana quadríceps. Um treino duas vezes, uma vez só quadríceps. Na outra semana, posterior. Às vezes dou 10 dias. Pra não ficar disparando. É, por conta de algumas dores também, mas já tem. Vai tá com um vento, né, pra você, né? Mas as pernas, as pernas é muito boas, né? Faz quanto tempo que eu não compete, mano? A última competição foi em novembro. Dia 25 de novembro. Não, 25 de novembro, ó. 25 de novembro ele competiu, ganhou. Dia 15 de janeiro, eu vi ele, ele tava obeso. Tipo, obeso. Não parecia que tinha competido. Você come muito, cara, que serve pra falar? Nossa senhora. Por que comer muito pra você? Nossa, come demais, mano. Eu faço oito, nove refeições, eu faço. Tem que segurar, tem que burro. É, não é principalmente a primeira segunda, né? Não, falei pra ele, cara. Falei, cara, ô, você é louco, velho. Os caras falam com o Horst, come bastante, ah, vai dar uma briga boa. Mas agora, com certeza mudou tudo. Um trecho de ti, pessoal. Um trecho de ti, pessoal. Um trecho de ti, pessoal. Um trecho de ti efe. Um trecho de ti, pessoal. Um trecho de ti, pessoal. Um trecho de ti. O filho domo. O que é que é melhor ali é, mano? A espessura de dorsal e o volume de tríceps, se você tem formato bonito, só falta um pouco mais de volume para trás. Fisco bom, linha bonita, né? Você não competiu muitas vezes, né? Quantas competições você tem? Tenho um ano e meio só disso aí. Cintura boa também. Cintura boa, perna boa. Vai igualar mais ou menos o volume de tronco dele, né? Acho que aumentando o peito, o peito já iguala, com certeza. Porque o largo ele é... Você competiu com quantos quilos? Primeira vez, com 98. E agora tu tá com? Agora eu tô com 125, o jejum. 124,9. Essa última você competiu com quanto? 104. Um, dois. Quanto? Ah, vai dar uns 5kg a mais no palco, diferença próxima. Que já dá bastante diferença, né? Não, eu achei que melhorou também, assim. Foi uma panturrilha. Não tinha nada, lembra? A panturrilha só é boa. O nível do Amador subiu muito, né, cara? Ah, subiu? Meu Deus, cara. Aqui no Brasil, acho que é dos níveis de Amador mais difíceis que tem, cara. Assim, às vezes eu vejo competição daqui Amador, às vezes tá mais difícil que lá fora, cara. Ah, mas aqui nos Estados Unidos a galera acha que o Amador lá é muito difícil. E o Pro, olha aqui. É, o Pro é foda. O Amador lá não... Difícil ver um campeonato com um cara muito bom pra ele. Na Europa ali, tem alguns países que é bom pra caralho, outros que é fraco pra cacete, né? E aqui tá ficando embaçado. Você acha que o Brasil é a segunda maior potência hoje? Ou é a maior potência Amador? Cara... Acho que... Dá pra colocar como primeira ou segunda. E... Talvez primeira porque... Acho que é o país que mais movimenta o dinheiro. O fisiculturismo, né? É... Desparado. É aquilo que a gente tava conversando assim... Desparado, os melhores salários são aqui, mano. Alguns anos atrás, o cara tinha que sair daqui pra ir lá fora ganhar dinheiro e olhe lá. E olhe lá, velho. E olhe lá. E olhe lá. Tipo assim, era um ganhar dinheiro nem perto do que o Atrata ganha hoje aqui. Eu sei que não é realidade de todos, mas por exemplo, antes a gente tinha atletas... Nível... Chegando profissional, mas que não tinha nem salário. Aqui. E agora a gente tem um teto bem alto, as empresas investiram. Por exemplo. Por exemplo. Tu vê lá... Vejo lá pro Portugal, mano. Pra alguém ganhar algum dinheiro de marca de suplemento lá, velho. Olha. É difícil, cara. E não é dinheiro, dinheiro. É um salário. Normal, velho. E são pouquíssimos caras que ganham, velho. Então tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar. Tem que aproveitar. O Brasil tem ascensão agora. Tem que aproveitar. E assim, o que você acha nível profissional? É... Você acha que o Brasil hoje tem essa... Por exemplo, o Felipe Moraes. O Moraes... Eu vi um comentário dele até... Ele falou assim, tipo... Ele não estreou no profissional porque ele achava que ele não tinha nível profissional. Veio aqui... Ah, aquele é louco. Deu pau, né? É... O que que você... Você acha que ele já chega num Mister Olympia esse ano? É... Tipo... Não... Não brigando por um título, mas, por exemplo, brigando lá na frente. Claro. Impressionando. Ah, cara. Se ele subisse com o físico, ele subiu no... No campeonato lá no... No Rio. Eu acredito que ele já pegava uns 5 ou 6. Sim, eu vi. Eu vi. É só olhar lá, mano. Eu assisti lá de perto. Assim, eu vi os atletas na... Na pesagem, no bastidor, assim... Poucos atletas chegam na qualidade que ele... E na condição que ele chegou. Eu, assim... Eu... Ah, quando eu... Quando eu vi ele na... Pra gente que atleta, cara, é muito da hora ver. Assim, é muito top ver um cara... Tipo, que tá aqui do nosso lado, chegando num nível... Às vezes, comentando... Pô, eu tô usando menos droga. Tô fazendo menos coisas extremas. Fazendo um trabalho mais a longo prazo. Chegando na qualidade que ele chegou. Porque vai muito contra... Muita coisa que a gente acreditava. Tipo, boa. A última semana dele, cara... Foi um passeio no parque, velho. Foi um passeio no parque. Ficou lá comendo pãozinho com geléia. Ah, vi ele postando comendo... Comendo pãozinho. Vi ele postando fazendo as coisas. Falei, caralho. Assim, bem... Bem diferente de muita coisa que... Que a galera vinha pregando... Alguns anos atrás, né? O que que você acha que... Que é a diferença pra um profissional... Pra aqui e pra lá? Não é mais investimento, né? Ah, mano. Acho que é mais ética de trabalho dos caras, velho. Cultura, né? É, a cultura, mano. Isso aí tá enraizado há muito tempo lá, né, cara? Pode ver que o Brasil... Tipo assim, a gente começou a despontar aqui, mano. Começou... Físico começou a crescer, velho. Tem aí... De verdade, acho que foi uns 7 anos atrás, cara. Sim. 7, 8. Os caras desde os anos 70, 80. A gente tem muito pra... Pra nadar ainda, né? Porque... É... Pros caras, assim, já é normal. Tem vários americanos. Pra gente é... 1, 2, a gente tá muito feliz. Ainda o que muda é a disciplina, né? É. A disciplina deles é... A ética de trampo, cara. É muito... Muito focado naquilo, né? Não sai nenhum por cento. É que assim, agora... Os caras também são, tipo assim, menos mídia social, tá vendo? Sim. Mais trampo, né? Sim. Eu acho que isso é uma coisa que o atleta ainda precisa saber... Saber lidar com essa mídia, com muita coisa... Com muita coisa em cima, que isso pode te ajudar. Mas pode te atrapalhar. Pode te atrapalhar. Exatamente. Tem gente que não sabe lidar com a situação e se perde. Mas tem que saber lidar com crítica, tem que saber lidar com a fama e várias coisas. Porque quando você tá no topo, a galera vai querer bater, né? A galera vai querer bater. E sempre vai ser um louco de 17 anos... É, vai bater. Que vai estar lá falando mal do carro. E vai bater. E assim, o cara... Às vezes você tem que ver e continuar trampando e fazer. Porque assim... Cara, quem... Quem não é visto não é lembrado. Quem tá no topo que vai ser sempre criticado. Mas esse ano a gente vai ter recorde de brasileiro lá, cara. Não. Com certeza. A gente... Ano passado já tinha muito brasileiro. E esse ano a gente já tem na 212. Na Classic. Na Wellness. Na Men's Physique. Na Bikini. Na Open. Todas as categorias, praticamente. Na Omas Bodybuilding vai ter também. Na Omas vai ter também. Alcione vai. Então... Olha tanto. Todas as categorias. Entendeu? É. Só naquelas categorias. Tipo fitness, coreografia, sei lá. Que a gente não tem. Você acha que... Daqui a uns meses ele consegue estar num profissional? Consegue. Consegue. Consegue? Consegue. Acho que pro segundo semestre, no final do ano, consegue. Vamos... Vamos fazendo isso aqui mais vezes. Pra você mais perto dele mais vezes também. Bora aqui perto, né? Aqui pertinho. Limeira. Então... Verde aí, né? Não. Limeira. 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 Vamos botar pra rodar agora. Treinar? Testar? Vamos ver se funciona mesmo. Vamos ver se é só o tamanho. Estralando tudo. Tudo aí. Vamos ver se funciona e se é só o tamanho. Próximo vídeo então. Treino.